Marcos Buchecha, maior campeão da história do jiu-jitsu, faz uma espécie de title eliminator contra o wrestler senegalês Roig Roig no dia 5 de agosto. E tô chamando esse desafio de title eliminator porque apesar do One Championship não ter um ranking dos pesos pesados, ninguém mais viria de 5 vitórias na categoria. Então é grande a possibilidade do vencedor de Buchecha vs Roig Roig enfrentar o campeão linear Arjambula ou o interino Anatoly Malikin, que unificam os cinturões no dia 12 de julho. A real é que Buchecha, de 33 anos, 4-0, com 4 interrupções no primeiro assalto, é uma das maiores, se não a maior promessa do mundo, até 120 quilos. O plano, pelo que eu vi, é pegar bastante quilometragem no One, porque tá sendo muito mais bem pago do que seria como iniciante no UFC, pra depois cruzar a ponte pro maior evento do mundo. Só que a transição saiu bem melhor do que a encomenda, e esse prazo pode ser encurtado. O Buchecha é natural no MMA, tá extremamente confortável, mal foi tocado até agora. Fez um adversário duríssimo, como cria o Grishenko, campeão europeu de wrestling, parecer fácil. Então ele não é só franco favorito contra o Roig Roig, que foi nocauteado pelo próprio Grishenko, como teria chances reais de vencer qualquer um dos dois, o Bula ou o Malikin. O cara tá internado lá na American Top Team, e o progresso semana a semana é bem memorável pra quem acompanha de perto. Com dois anos de modalidade, a trocação já tá ficando interessante, o wrestling já era prioridade nos tempos de jiu-jitsu, e o chão nem preciso comentar. Só que a estrada pro UFC, que parecia bem clara, óbvia até, né, vencer essas duas lutas, acabou de ter uma mudança drástica, porque apareceu um grandissíssimo quebra-molas no caminho. Falo de Francis Enganou, que tá muito próximo de fechar com o One Championship. Segundo o Chátrice Tiotong, presidente do evento, o negócio pode ser fechado até nesse sábado. Abre as suas pra ele no programa MMA Hour do Ariel Hawane. Ele tá esperando a nossa oferta final. Com certeza a nossa oferta é a maior na mesa dele. Teremos grandes notícias em breve. Sobre fechar com o One, das duas, uma. Ou ele vai topar ir pra Singapura, ganhando bem menos do que os 8 milhões que o Dana White ofereceu inicialmente por princípio, porque não gosta do cara e como ele gera os próprios negócios. Ou por puro ego, de achar que fisgaria o Tyson Fury ou uma mega estrela do boxe, e aí na hora do vamos ver descobriu que os caras não têm tanto interesse assim e não quer voltar com o rabo entre as pernas pro UFC. Sobre o lance de ser a maior oferta da mesa, ou é mentira, ou o One Championship vai pagar algo que não pode e vai quebrar. Eu, como torcedor do Flamengo, conheço bem essa realidade. Lembro quando montamos o time dos sonhos e o Vampeta disse, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Porque, meus amigos, como eles teriam mais de 8 milhões de dólares de retorno em um evento mostrando pro mundo o Francis Ngannou versus Arjambula, por exemplo. De uma forma ou de outra, nessa mesma entrevista, o presidente do One citou o Buchecha nominalmente como uma luta muito ruim pro Ngannou por ele ser, né, o Buchecha, 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Abre aspas, ele tem um wrestling incrível também. O estilo dele é um verdadeiro pesadelo para o Francis. Não acho que o Francis terá vida fácil no nosso peso pesado. Aí, olha só que chance de ouro. Assinando com o One, o Ngannou vai trazer toda a atenção do meio do MMA pra lá. Não acho que 8 milhões de dólares em atenção, mas vai atrair olhares. Imagina só se a primeira ou até a segunda, a terceira luta dele, valendo o cinturão, é com o Buchecha. A divisão é muito rasa, eles vão se bater uma hora ou outra. Olha só que holofote tremendo o brasileiro teria tão cedo na carreira, com apenas 3 anos engatinhando no MMA. É óbvio que o Francis seria muito favorito nessa, mas não dá pra dizer, baseado no casamento de estilos, que o Buchecha não teria uma chancezinha só de botar pra baixo e pegar. Ainda mais se for daqui a 6 meses, 1 ano, ou até mais do que isso, pro Buchecha ter tempo de crescer ainda mais no esporte, evoluir, pegar certos pontos em que ele ainda não é tão familiarizado, como o jogo de grade. O próprio Buchecha deve estar encarando essa como uma oportunidade de ouro, daquelas raríssimas que aparecem uma vez na carreira, porque imagina só se ele bate o ex-campeão peso pesado do UFC que não perdeu o cinturão em batalha, teve o cinturão tomado. Com que tipo de moral ele chegaria no maior evento de MMA do mundo? E se perder é o esperado, é uma rara situação de baixo risco e altíssima recompensa. Digo até mais, só de entregar uma luta dura, entregar a rapadura cara, já seria um grande efeito na construção da carreira do cara. Sei que estou projetando algumas rodadas à frente aqui. Primeiro vamos aguardar se o Francis fecha mesmo com o One. Depois, o Buchecha precisa passar pelo gigantesco Roig Roig, que é mais grosso do que o pé da burra. O meu ponto é que o cara pode receber um ticket dourado, faturar bem alto, ainda mais numa luta importante como essa, como essa, né? E ter exposição global, mesmo atuando no One de Singapura. Diria até que seria a maior exposição de um peso pesado na história do esporte fora do UFC. E sim, estou incluindo o Pride nessa equação, porque na época, lá nos anos 2000, não tinham tantos fãs de MMA, e a distribuição do evento, dos lances, não é como é hoje. Não tinha nem rede social. Eu lembro bem que para achar um link maroto do Pride na madrugada, com uma internet quase discada, era tarefa para a gente 007. Nem nos Estados Unidos passava oficialmente. Já hoje em dia, talvez, com alguma sorte, todos nós poderemos ver Buchecha versus Francis enganou em Full HD no canal Combate. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa possibilidade? Buchecha versus Francis enganou. Acham uma loucura? Cedo demais para o Buchecha? Ele não deveria perseguir isso? Ou concordam comigo que é uma chance da vida, uma chance em um milhão, e o cara deve abraçar essa possibilidade e tentar fazer história? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, clicar na mão positiva aqui, ajuda bastante a gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, a última resenha aqui do canal, que foi ontem à noite, sobre o Kelvin Gastelum. Finalmente vai mudar para a divisão, vai voltar para a divisão até 77 quilos. A grande questão é está tarde demais? Eu respondo isso. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.